Para o jogo, o que o Tite falou para você? Fiquei sabendo ontem no treino, antes do treino ele sempre chama os titulares para dar uma mini palestra. Aí eu fiquei sabendo, fiquei surpreso também, não esperava isso, mas graças a Deus ele me chamou, me deu a oportunidade que eu precisava. Agora vamos esperar o que ele vai pensar no próximo jogo, pensando já no Atlético Mineiro, que é um jogo importante. E tu entrou com uma naturalidade no time, fazendo a estreia, não sentiu nem um pouco de nervosismo, como é que foi para conter esse nervosismo, essa ansiedade? Aqui dentro eu estava um pouco nervoso, mas a partir do momento que eu entrei em campo, olhei direto para a torcida, vi muita gente. Aí eu pensei, não, não tem por que ficar nervoso, só tenho que fazer o que eu sei fazer, que vai sair naturalmente, o gol saiu naturalmente, o passe que eu dei para o Guilherme Azul, graças a Deus ajudei a equipe. Queria que tu falasse mais desse teu gol, né? Foi tão bonito também, uma tabela. Conta como é que foi. Ah, bom, eu gritei para o Juliano, quando ele pegou na bola, estava sozinho, né? Graças a Deus tive bastante calma, fiz um gol assim contra o Figueirense também na Taça de São Paulo, tive bastante calma. Graças a Deus fiz o gol. Espera ter mais oportunidades agora? Ah, fico à disposição do treinador, né? Acho que eu dei conta do recado hoje, se tiver outra oportunidade, espero dar conta do recado também. Vamos esperar o que o treinador vai fazer agora, o próximo jogo. Obrigado. Obrigado.